Combine esses dois ingredientes e passe no rosto, depois que fizer isso, vão perguntar se você fez plástica ou harmonização facial. Mesmo aos 70, você parecerá ter 25 anos. Você vem notando que com o passar dos anos sua pele vem se enfraquecendo e perdendo aquela beleza natural? Um dos primeiros sinais que podemos ver são pés de galinha, bigode chinês, código de barras, linhas de expressão e olhar caído. Se algum desses problemas te incomoda, fique comigo até o final do vídeo. Essa receita é tão fantástica que depois de usá-la vão perguntar se você fez plástica ou harmonização facial. Para preparar é muito simples, vamos precisar apenas de dois ingredientes. Uma colher de sopa de semente de cominho. As sementes de cominho têm muitos benefícios. Elas são muito eficazes para embelezar o cabelo, remover a flacidez da pele, remover manchas escuras, enrijecer e rejuvenescer a pele. E 100 mililitros de azeite de oliva extra virgem. Comece colocando a semente de cominho em um triturador ou processador e bata bem, até obter uma consistência de farinha. Estas sementes são muito eficazes na remoção de rugas. Seu óleo é maravilhoso para ajudar a reparar e rejuvenescer a pele. Agora, vamos transferir a semente moída para um recipiente com tampa e adicionar o azeite de oliva. Se você não encontrar azeite puro, você também pode usar óleo de coco. Despeje 100 mililitros de azeite sobre as sementes moídas e misture bem. Agora, é só fechar a tampa do pote. Para fazer óleo de semente de cominho, você precisa criar um ambiente escuro. Vamos envolver o pote em uma toalha e mantê-lo na geladeira por 21 dias. A cada 3 dias agite o pote para misturar bem os ingredientes e depois coloque-o na geladeira novamente. Após 21 dias, nosso óleo de semente de cominho estará pronto. Vamos filtrar nosso óleo em uma peneira bem fina, ou com gase. Depois de coar nosso óleo, já está pronto para ser usado. Lembrando que após o uso, ele deve ser armazenado na geladeira, para prolongar sua vida útil. Agora, eu vou te ensinar como usar o óleo para remover a flacidez e as manchas escuras na pele e para se livrar das rugas. É muito simples. Com a pele limpa, aplique uma pequena quantidade do óleo com as pontas dos dedos e massageie bem. Foque nas áreas em que as rugas ou manchas mais te incomodam. Este óleo é perfeito para revitalizar nossa pele e ajudar a produzir colágeno. Massageie bem, até garantir que o óleo foi bem absorvido pela pele. Em seguida, coloque uma toalha ou gase mergulhada em água quente sobre seu rosto, desse jeito. Cubra a pele com essa toalha molhada e deixe agir por 15 a 20 minutos. Após esse tempo é só lavar a pele para remover o óleo. Se você fizer isto antes de ir dormir, pode dormir com óleo na pele e lavar na manhã seguinte. Repita esta aplicação pelo menos uma vez por semana. Sua pele também ficará livre de acne e cravos. Este método renova as células da pele e proporciona firmeza e rejuvenescimento. Você também pode aplicar este óleo na área do braço e do pescoço. Se você gostou dessa dica e quer continuar recebendo nossas receitas, escreva nos comentários abaixo a frase, Adeus rugas. Se tiver bastante comentário com a frase, Adeus rugas, eu prometo trazer mais receitas como essa. Muita saúde, fica com Deus e até logo. Te aguardo no próximo vídeo.